Meus cumprimentos, meus amigos internautas. Estamos aqui exatamente para manifestar a nossa preocupação, como gestor, como médico e como cidadão, dessa pandemia que assola o mundo inteiro, que não é diferente em Cajazeiras, por conta do Covid-19. Diante disso, nós estamos tomando medidas durante esse período inteiro, inclusive medidas que não foram decorrentes de uma decisão unilateral num gabinete fechado, inclusive com a participação da sociedade. E não podemos deixar de registrar que Cajazeiras é a cidade que mais testou. A gente está monitorando exatamente isso. Está aí a unidade de referência, exatamente com o objetivo de receber o paciente que apresenta os sintomas, para receber assistência médica com os primeiros medicamentos que devem ser aplicados e com orientação para ir para o isolamento domiciliar, para ir para o hospital onde tem o local reservado para o Covid-19, inclusive, se necessário, diante do quadro e inclusive para a UTI. Diante dessas medidas, nós, sem dúvida nenhuma, queremos apelar para a população que se conscientize da gravidade do problema, que evitem, naturalmente, de transitarem tanto na rua, porque nós não podemos assistir o crescimento do coronavírus que, inclusive, chega a matar pessoas, a fazer com que pessoas percam a sua própria vida, que é a coisa mais sagrada que nós temos. Por isso, eu advirto, sem dúvida nenhuma. Olha, vocês que estão me assistindo, creiam que é necessário, de forma imprescindível, a organização da sociedade, a educação do povo, para que possa, naturalmente, se conter, evitando o crescimento do coronavírus. Para isso, eu quero aqui anunciar um novo decreto que estamos adotando, seguindo as mesmas regras, as mesmas medidas que estão inseridas no decreto anterior e advertindo à população. Se isso continuar crescendo, nós teremos que tomar medidas mais rigorosas. Vamos contribuir todos nós para que a gente possa preservar a vida? Essa é a nossa participação.